Olá, amigo internauta, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo para você que nos acompanha através da transmissão da webvideosinspirações.com, trazendo aí mais um evento maravilhoso, mais uma jornada de transmissão, dessa vez o nono congresso da UMIMOBRAT na primeira região, nono congresso dessa região maravilhosa. Aqui estamos na cidade de Mantena, município do estado de Minas Gerais. Tem mais ou menos aí uma faixa de quase 30 mil habitantes nesta linda e maravilhosa cidade de Mantena, que também a primeira região compõe, é composta por nove igrejas. Igreja em Colatina, Igreja em Governador Valadares, Igreja em Itamaraju, Igreja em Padre Paraíso, Igreja em Cariacica, Igreja em Batatal, Igreja em Braço do Rio, Igreja em Mantena e Igreja em Boa Vista. São nove igrejas que compõem a primeira região. Eu vou conversar aqui com o pastor Elias Binhote. O pastor Elias Binhote é pastor na igreja em Santa Sofia, no Rio de Janeiro, em Seropédica. Pastor Elias Binhote, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Já passamos aí o primeiro período desta grande festa. E qual é a expectativa aí dos próximos períodos, se baseando aí por esse primeiro período? Pastor, muito boa tarde. A paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar mais uma vez aqui participando do congresso, junto com a mocidade na primeira região. E felizes com esse movimento que o Senhor estabeleceu, criou para nós. E a expectativa é boa. Tivemos uma abertura de período interessante, que nos traz um despertamento. O próprio tema é um chamamento a uma reconciliação. E então a nossa expectativa, a partir desse primeiro período, ela é boa, sabendo que, em primeiro lugar, o Senhor é que promove todo esse trabalho. E quando nós dizemos que o Senhor promove, desde a criação, desde a ideia, da regionalização, e também diretamente na participação efetiva em cada congresso, dando tema, dando hino, dando mensagens e falando diretamente dentro da necessidade que nós temos e que o nosso Deus conhece. Então, essa é a nossa alegria, a nossa satisfação de saber que, quando nós nos reunimos, dentro daquilo que Deus já estabeleceu para nós, que é esse congresso, os congressos nas regiões, nós contamos com a presença do Senhor, falando para nós diretamente. E tenho certeza que, nos próximos períodos, não será diferente. O pastor, o Senhor falou do tema, eu ainda acrescento, para mim, o tema e a música, assim que eu bati o olho no tema e ouvi a música, eu me arrepiei, confesso para vocês, que eu amei o tema e a música, fantástico. O que é que o Senhor, assim que o Senhor viu o tema, o Senhor como pastor, como um pastor estudioso, o que é que Deus falou no seu coração a respeito desse tema? Então, a princípio, quando nós lemos o texto, o que mais nos chama a atenção, e talvez seja o ponto, do meu ponto de vista, a parte mais interessante e importante até nós entendermos no texto, é que o apóstolo Paulo coloca para nós que, na verdade, quem fez a nossa reconciliação com Deus foi Jesus Cristo. Ele já nos reconciliou. Mas, na sequência, o apóstolo Paulo, ele, então, faz esse convite, parecendo contraditório ao que ele acabara de dizer, que nós já fomos reconciliados. Ele nos chama a nós nos reconciliarmos com Cristo. Para mim, esse é o ponto mais importante no texto, mais interessante, talvez, seja a palavra mais adequada, de nós entendermos como é que isso funciona. Se nós já fomos reconciliados com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por que, então, que o apóstolo Paulo nos convoca a nós nos reconciliarmos com Deus? Para mim, esse foi o ponto mais interessante. Muito bom, está certo. Conversamos aqui com o pastor Elias Binhotti, que vai deixar aí um recadinho, uma mensagem para você, internauta que nos assistem, para que você continue nos assistindo nos próximos períodos aí, desse nono congresso da Mimobrarte, na primeira região, pastor Elias Binhotti. Então, quando Deus criou esse, revelou para nós essa ideia da regionalização, um ponto importante nós lembrarmos, da voz do Senhor, é que o Senhor disse que existiam muitas ovelhinhas que não tinham a oportunidade de participar do congresso da Mimobrarte no Rio de Janeiro. E o Senhor disse que eles nunca tinham ido lá. E no congresso, no Ceará, da oitava região, nós estivemos presentes, e eu tive a oportunidade de perguntar isso no congresso, e pedir que se manifestassem aqueles que nunca tinham participado de um congresso da Mimobrarte no Rio de Janeiro. É importante pontuar que nós já estamos no 37º congresso da Mimobrarte, ou seja, mais ou menos isso, no Rio de Janeiro. É, por aí. Então, para nossa surpresa, muitas ovelhas nunca participaram de um congresso no Rio de Janeiro. Ou seja, o congresso na região, ele tem um valor inestimável, principalmente para essas ovelhas. Mas não só para essas ovelhas. Para nós que estamos acostumados a participar dos congressos no Rio de Janeiro, e temos a oportunidade de participar nas outras regiões, o congresso em cada região é muito específico, muito pontual. E nós não só viemos trazer o alimento, como o Senhor disse que queria que fosse assim, mas nós também nos alimentamos. Então, eu tenho certeza de que, como o Senhor já começou a falar para nós, de uma maneira direta, nesse primeiro período, nós vamos continuar ouvindo o Senhor falar para nós, abrindo a nossa mente dentro desse tema, nos edificando, de forma que nós possamos sair daqui com novos propósitos, com novo entendimento, a mente realmente renovada dentro daquilo que o Senhor já estabeleceu dentro daquilo que Ele revela para nós, que é a sua vontade e desejo, na nossa comunhão com Ele. Tá certo. Começamos com o pastor Elias Binhote, pastor na igreja em Santa Sofia, Seropédica, Rio de Janeiro. Muito obrigado, pastor Elias Binhote. Volte sempre, tá? Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. Tá certo. É isso aí. A gente volta no próximo período, a partir das 18 horas, estará iniciando aí o segundo período deste nono congresso da Mimobrarte, na primeira região. A gente volta mais tarde. Fique com Deus e aguardo você. Um abraço.